Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. 20 chefes de Estado e de governo do continente americano se reuniram na sexta e no sábado na capital peruana, Lima. A crise na Venezuela, os ataques na Síria e a economia no continente foram alguns dos assuntos em destaque na oitava cúpula das Américas. E o compromisso continental de combater a corrupção foi o grande tema do encontro. Combater a corrupção. Este foi o tema da oitava cúpula das Américas. Para isso, os chefes de Estado e de governo aprovaram por aclamação o compromisso de Lima. O documento tem o objetivo de prevenir o desvio de recursos em obras públicas, além de garantir transparência no financiamento de campanhas. O presidente Michel Temer defendeu que a corrupção corrói a democracia e tira recursos de outras áreas como saúde, educação e segurança pública. Michel Temer destacou que o Brasil coopera nesta área com outros países. O Brasil é parte dos principais tratados e iniciativas internacionais na matéria. Atuamos em instâncias como a ONU, a OCDE. Há que prosseguir com esse esforço. E é por isso que estamos aqui. Os líderes também foram solidários ao governo equatoriano. Eles citaram o assassinato de jornalistas do país por supostos dissidentes das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A crise na Venezuela foi outro tema que recebeu destaque nos discursos dos chefes de Estado e de governo aqui na Cúpula das Américas. Eles pediram que Nicolás Maduro aceite a ajuda humanitária internacional. E vários disseram que não vão reconhecer a eleição presidencial marcada para o país no mês que vem. Acima de tudo, exigiram a retomada da democracia venezuelana. Já não há espaço em nossa região para alternativas à democracia. E por isso, nós trabalhamos em instâncias como o Grupo de Lima, tratando dessa matéria. Por isso, nós queremos uma OEA cada vez mais atuante. Uma OEA que, com seu acervo de instrumentos de proteção dos direitos humanos, possa ajudar o povo irmão da Venezuela a reencontrar a trajetória da democracia. Foi ainda condenado na Cúpula o suposto uso de armas químicas pelo governo sírio na guerra civil do país. Sobre o assunto e o ataque dos Estados Unidos, Reino Unido e França à Síria, o presidente Michel Temer defendeu que a solução passa pela ONU. O Brasil, há muito tempo, repudia a utilização de armas químicas. Isso é fruto até de convenções internacionais, encontros internacionais. Primeiro ponto. Mas, segundo ponto, é que nós dissemos que essas questões devem ser resolvidas baseadas no direito internacional. Portanto, é importante a ONU entrar nessa questão para logo resolver o conflito da Síria. Às margens do encontro, Michel Temer teve reuniões bilaterais com parlamentares norte-americanos. Recebeu a indicação de que vão ajudar a resolver a taxação extra sobre o ácido alumínio do Brasil importados pelos Estados Unidos. Até o fim deste mês, estas taxas estão suspensas. Já com o presidente do Chile, Sebastiano Pineda, Michel Temer disse que avançaram as negociações para uma parceria entre o Mercosul e a Aliança para o Pacífico. Nós estamos praticamente encaminhando muito solidamente agora uma aliança do Mercosul com a Aliança para o Pacífico. As gestões, eu percebo que a partir de hoje, e este é um bom resultado da Cúpula das Américas, eu percebo que a partir de hoje nós vamos incentivar muito e crescer muito nessa história. Uma oportunidade para morar e trabalhar no exterior. Pelo acordo Férias-Trabalho, firmado entre os governos brasileiro e francês, quem tiver de 18 a 30 anos pode conseguir um visto gratuito para viver até um ano na França. O programa serve também para os franceses que querem conhecer a nossa cultura. Para melhorar a pronúncia do francês, a advogada José Nilda decidiu fazer o intercâmbio. Foram 45 dias em Paris. Nas fotos, uma recordação do tempo em que ficou no país europeu. Da família que acolheu, da vida na cidade, dos passeios e até das aulas de gastronomia. Detalhes que só quem viveu lá pode conhecer. Viver como estudante, passear de metrô, ter as descobertas de que você pode pagar um ticket de metrô por dia, mas você pode comprar o cartão e usar dois meses. Quer dizer, tudo tem um conhecimento que você só, se você estiver morando lá. E descobrir também coisas que você não vê como turista. Você no turista só vai ver à toa, o Champs-Élysées, o Parco do Triunfo e pronto. E para que um número maior de pessoas tenha a oportunidade de conhecer a cultura e o modo de viver dos franceses, o governo federal promulgou o programa Férias Trabalho. Com ele, o jovem pode conseguir um visto e viver até um ano na França. Além disso, ele também pode trabalhar para ter uma experiência a mais. Para se inscrever no programa, é preciso ter entre 18 e 30 anos, não possuir antecedentes criminais, ter passaporte válido e apresentar um atestado médico que comprove uma boa condição de saúde. É necessário também ter um seguro-saúde que cubra os riscos do viajante. O jovem também precisa ter dinheiro para manter-se no país até conseguir um emprego, ter comprado a passagem de volta ou comprovar que tem recursos para isso. E chegando lá, precisa respeitar as leis do país. Para conseguir participar, basta procurar o consulado ou embaixada do país que deseja conhecer. No caso dos brasileiros, não é preciso falar francês fluentemente. Para os franceses, quando chegarem ao Brasil, precisam se registrar na Polícia Federal e, se quiserem um emprego, tirar uma carteira de trabalho brasileira. Acho pessoalmente muito importante para ter uma primeira experiência no exterior, para descobrir uma nova cultura, aprofundir as competências linguísticas. Mas, além disso, no contexto da importância crescente de ter uma experiência internacional para a carreira profissional, isso é uma oportunidade incrível. Vale ressaltar que os turistas que desejam apenas conhecer a França não precisam de visto. O documento explicado na matéria é apenas para os jovens que querem morar por um tempo e trabalhar no país europeu. A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira a redução dos juros para financiamento da casa própria e o aumento do percentual do valor a ser financiado para a compra de imóvel usado. E nós vamos conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem outras informações. Olá, Ney, é com você. Oi, Thaísa. Bom dia a todos. Pois é, Thaísa. A redução na taxa de juros para a compra da casa própria é de até 1,25 ponto percentual. Para os financiamentos pelo sistema financeiro de habitação, a taxa cai de 10,25% para 9% ao ano. Nesse grupo, estão imóveis de até R$ 950 mil localizados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e aqui no Distrito Federal, e de até R$ 800 mil no restante do país. Já os imóveis acima desse valor, que se enquadram no sistema de financiamento imobiliário, as taxas caem de 11,25% para 10% ao ano. A Caixa anunciou também o aumento do percentual a ser financiado de imóveis usados, que passou de 50% para 70%. Já no caso dos imóveis novos, o percentual foi mantido em 80% do valor. Essas novas taxas passam a valer a partir de hoje para financiamentos que utilizarem recursos da carteneta de poupança. Bem, a Caixa informa ainda que disponibiliza R$ 82 bilhões para financiamentos de imóveis só neste ano. Thaísa, eu volto com você. Obrigada, Ney, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho